Agora tô decidido, você não me enrola mais Sua cama é um precipício que eu não caio mais Você tem certeza que não quer a minha língua no seu corpo? A nossa roupa trabalha na nossa casa inteira Você sabe que quando eu te chamo você não alega fogo? Então vem se queimar, passa bloqueirar E fala que me ama sem amar Tirar minha roupa e o meu suízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu não vou me enxergar E se eu não é citar Agora tô decidido, você não me enrola mais Sua cama é um precipício que eu não caio mais Você tem certeza que não quer a minha língua no seu corpo? A nossa roupa trabalha na nossa casa inteira Você sabe que quando eu te chamo você nunca nega fogo? Então vem se eu não me enxergar E fala que me ama sem amar Tirar minha roupa e o meu suízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu não vou me enxergar E se eu não é citar Porque ela não pode me enxergar Porque ela não ia mais errar Porque ela não vai mais errar E ve Y